Não morde ninguém. O hospital de pronto-socorro de Porto Alegre revela um dado alarmante. Uma média de 200 pessoas por mês são atendidas na emergência do hospital, vítimas de mordida de cães. Crianças ou as donas de casa que vão alimentá-los. Porque o cachorro quando está comendo, quando vai ser alimentado, ele fica mais agressivo. Então a gente tem que ter um certo cuidado. A gente pede que esse cão seja preso na corrente por 10 dias e que seja feito assim. O tratamento normal para o cachorro, que seja dado comida, água, normal. Se esse cão se soltar da corrente, desaparecer, então tu não tem mais um controle para ver se esse cão sobrevive 10 dias. Se ele sobreviver 10 dias, esse cão certamente não tem raiva. Então a pessoa não vai precisar fazer antirrábica. Mas se esse cão morre ou desaparece, essa pessoa tem que fazer a dosagem de antirrábica que vai depender do tamanho da lesão e do local da lesão, o número de vacinas. O adestramento de cães é muito importante para controlar o animal, diz o adestrador Carlos Magno. Começar um trabalho de regramento, ou seja, o horário que o animal vai comer, o horário que ele vai passear, o local que ele vai fazer as suas necessidades. Ou seja, estamos fazendo um regramento ao animal. A partir daí, nessa família, ele já se põe numa posição de não liderança. Aos seis meses de idade, o dono deve fazer um treinamento de obediência. São exercícios do cão andar junto da pessoa, facilita até mesmo para um passeio. O cão sentar sobre comando. O cão ficar. O cidadão determina que o seu cão fique no local, ele vai ficar. Deitar sobre comando. Então é um adestramento de obediência que a pessoa exerce um domínio sobre o cão, tem o controle das suas atitudes. Quem tem cão e quem não tem cão? Quem gosta de cão e quem tem horror de cão e tem medo de cão? Todo mundo está ligado no Conversas Cruzadas dessa noite. Boa noite a todos. Você tem um cão ou detesta cães? Os cães estão no centro de uma polêmica em Porto Alegre. Eles ganharam destaque nesta quarta-feira por causa de um debate que envolve a legislação municipal. O colega Paulo Santana, na Zero Hora de hoje, pede uma lei municipal que obrigue os donos daqueles cães de maior porte e peso a saírem a passeio com focinheira nos animais. A tal lei já existe e vai mais longe. Proíbe a permanência de animais em locais públicos. Os donos são obrigados a andar com os cães de coleira e guia. E no caso de raças mais agressivas, é obrigatório o uso de focinheira. O Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre atende, em média, na emergência, 200 pessoas vítimas de mordidas de cães. Nós vimos isso já na reportagem de abertura. É sabido que ninguém quer prender e enclausurar os animais. Mas os transeuntes não podem se sentir ameaçados. A briga está nas ruas, dividindo os cidadãos porto-alegrenses. De um lado, os defensores dos cães, argumentando que qualquer restrição é cerceamento da liberdade. Veja só. De outro, os que pensam que nem todos os cães podem andar à solta porque são ferozes e atacam. O que está certo e o que está errado? Como manter os animais livres sem que haja perigo para os cidadãos? Este é o assunto do Conversas Cruzadas de hoje, que está começando. Boa noite. Muito obrigado por terem vindo. Você pode participar do Conversas Cruzadas de hoje, tendo cão ou não tendo cão. Ligue para a pesquisa interativa e responda a seguinte pergunta. Você acha que os cães devem ser proibidos de circular em locais públicos? Ligue para 051-800-2420, diz que 01 se você acha que sim e 02 se você acha que não. A ligação é gratuita. Me diga uma coisa, Jairo, você que é adestrador de cães. Como é essa polêmica toda, os cães soltos na rua? Eu lembro que há uns 10 dias atrás a Folha de São Paulo fez uma reportagem contando histórias incríveis. O Rottweiler, cuja mordida tem parece que 3 toneladas ou 2 toneladas, uma coisa assim. Matou uma pessoa em São Paulo, vários feridos. Como é que é isso? O cão é uma fera ou é o melhor amigo do homem? É, essa história tem dois lados, né? Eu sou um amante de cães, né? Um adestrador, trabalho com isso, defendo o direito de poder andar com o meu cachorro na rua. Agora, sem dúvida nenhuma, que eu acho um absurdo as pessoas transitarem com seus cães soltos. Qualquer raça, qualquer tamanho. Porque eu não acho que é só questão da agressão. Eu posso ter um pudôzinho que não morde, mas eu costumo correr e ser perseguido por animais. Pequenos, que não chegam a morder, mas ameaçam. Pode atravessar a rua e provocar um acidente de trânsito. Ou simplesmente vai na areia do parque, onde as crianças brincam, e defeca o urino. Então, eu acho que os animais devem ser conduzidos em uma guia. Eu tenho a cópia da lei aqui, que foi mencionada, segundo o que me deu o Gregor, né? Que foi o cara que, o vereador que elaborou a lei. A gente participou também da... O que que ela tem disso? Não, não menciona a focinheira de jeito nenhum. Na verdade, a gente participou de um debate aqui anteriormente, com conversas cruzadas. Foi polêmico, a gente discutiu a focinheira. E chegou a um consenso que focinheira seria um absurdo, né? Forçar o animal a andar de focinheira no calor de Porto Alegre. Pela questão de animais que podem fugir. E depois, quem é que vai manusear esse animal? Tirar a focinheira para dar água e comida? Um animal perdido com focinheira. Agora, tem um outro extremo, né? Aquelas pessoas que simplesmente saem com cães grandes do grupo de guarda, juntos, soltos num parque, numa redenção, no marinha, o que é um absurdo. Então, o que é o nosso ponto de vista, na escola, além de educação do dono, de adestramento, que é imprescindível, né? Eu não consigo conceber um animal sem adestramento. Eu estou curioso para saber a opinião da veterinária, que afinal, do ponto de vista, assim, científico, como é que se deve tratar o cão? Olha... Essa questão do cerceamento, já ouvi falar até aqui, eu disse agora na abertura, alguém fala em cerceamento de liberdade dos cães. É que, na verdade, às vezes fica mais fácil a gente limitar, né? Ou com coleira, ou com focinheira, em vez de tentar ir mais ao fundo da questão, né? Porque, na verdade, esse animal, né, que vai passear com o dono, ele é a grande vítima dessa história toda. Porque eu jamais vou ir no bric, pegou o meu Rottweiler, por exemplo, né? Com o Rottweiler, assim, solto, assim... Não, porque ele foi na frente, eu fui atrás. Ele foi porque eu levei ele. Sim. Entendeu? Então, se eu posso levar o meu animal a algum lugar onde tenha muitas pessoas, eu tenho que conhecer esse animal. Eu não posso pegar o cachorro do vizinho e ir passear com ele, e sem confiar naquela... Se eu disser pra ele, vamos aqui, para aqui, toma ali, não faz isso. Eu tenho que confiar naquele animal. Senão, fica muito fácil. A gente se restringe de todos os locais, se coloca focinheira, se coloca guia e coleira. Então, a gente, partindo desse pressuposto, né, sem tanto bom senso, em, por exemplo, crianças que não são bem educadas, não podem entrar em restaurante. Então, limita as crianças em restaurante. E assim por diante. Então, eu acho que a gente tem que ir com calma nessa questão, né? E verificar cada caso, orientar os proprietários, porque se o meu animal mordeu, te mordeu, tá? Eu não posso simplesmente dizer assim, ah, não tem nada que ver com isso, ele te mordeu. Inclusive, existe uma responsabilidade jurídica, no caso, né? Exatamente. O artigo 1527 do Código Civil, por isso que eu acho estranho criar uma legislação assim como foi criada essa aqui, ser bem claro o Código Civil quando diz... Pode atacar bastante a lei aí, porque o ex-vereador tá chegando aí, daqui a pouco ele vai... Ataco porque ele já assume aqui... Ataco e até digo mais, digo que a administração popular que teve meu voto, não vai ter nunca mais, ataca demais os animais, ataca o animal mesmo. E acho assim, ó, que ataca a dignidade das pessoas que os amam, porque são muitas. Eu trabalho muito com relações de animais, e a primeira coisa que se vê no condomínio, convenção que proíbe. Animais ou prédio? A primeira coisa, e isso é ilegal, isso fere a dignidade, fere a liberdade, porque, ó... Por que que eu, que amo os animais, tenho que me privar do meu animal, em detrimento do outro que não ama? Por que que é ilegal essa convenção de condomínio? Onde é que é proibido? Porque ela cerceia a liberdade que eu tenho de ter as minhas coisas licitamente adquiridas, os animais no ordenamento jurídico estão tidos como bens removentes. Se eu tenho um bem adquirido licitamente, que casualmente é o meu animal que eu tenho afeto, por que que eu tenho que ser privada? E se ele fizer xixi no corredor? Aí é lesão de direito, aí tá no código civil, não precisa criar lei. Certo. Leila Rebelo, presidente da Federação Sinológica do Rio Grande do Sul. Primeiro nos fale sobre a Federação Sinológica, o que que ela faz? É uma federação que filia todos os queneis-clubes do Rio Grande do Sul, todos os clubes ecléticos ou clubes especializados em raças caninas do Rio Grande do Sul. Perfeito. São 19 clubes. Reúne os donos de... É, os clubes reúnem os donos de animais e eu reúno os clubes, a minha federação reúne os clubes. E a federação como é que tá nessa briga aí? Olha, eu não consigo entender, assim, me chama atenção, toda essa conversa começou, parece, porque um cachorro mordeu uma senhora de 70 anos no brinque da redenção. Então, claro que os bons comunicadores, um, aproveito aí, tem assunto pra mais de metro, né? Mas, então, vão pôr focinheiras nos cachorros? Há mais ou menos um mês atrás, houve um crime horroroso em Santa Cruz. Uma moça foi sequestrada, foi estuprada e foi morta porque podia identificar o cara. E ele disse, eu matei a briga, podia me identificar. O que nós vamos fazer por cento de castidade em todos os homens, pra eles não sequestrarem, não estuprarem? É isso? Nós estamos preocupados porque, pelas contas, 200 casos de mordida de cachorro no HPS, nos dá, o que, 200 vezes 12, o que é que dá por ano? 4.400, é isso? É, por aí. É mais ou menos. 25 mil casos de morte no trânsito, fora os 300 mil casos de feridos. Vamos tirar os carros? Nós sabemos que as armas, que as armas de fogo podem causar morte, então aí vão proibir a venda de armas? Mas, eu acho, gente, os cães, e sobretudo os cães de guarda, porque o cachorro, em primeiro lugar, o cachorro vadio, o cachorro sozinho, não morde porque ele tá acostumado a andar solto. E a menos que vão mexer com ele, ele não vai atacar ninguém. Ele tá habituado a andar na rua solto. Dá graças a Deus se encontrar alguém que se importe com ele. Não vai morder nunca. O cachorro de guarda, eu acho, eu tô de pleno acordo aqui com o meu companheiro, que ele tem que andar na guia. É minha responsabilidade que eu ando com o cão. Mas não é só o cachorro de guarda que tem que andar na guia. Tem que andar na guia também o meu pudelzinho. E não é só pelo homem, não. É pelo pudelzinho, pra ele não correr o risco de atravessar uma calçada e morrer. Tem imagens interessantes acontecendo ali, seria interessante mostrar novamente, porque esse ponto do cão de guarda, eu gostaria de esclarecer uma coisa. As pessoas cada vez mais adquirem cães do grupo de guarda, de grande porte. Eu só queria completar o que eu tava dizendo. Desculpa, né, porque mostraram a imagem ali. Ali, ó, vamos ver ali. Então, veja bem. Aquilo ali, por exemplo, é um adestramento do cão. Então, eu parto. Por que que se desenvolveu tanto o cão de guarda? Uma época foi o Doberman, o Doberman, o Doberman. Quando transformaram o Doberman no cachorrinho bonzinho que vai pra exposição, o pessoal partiu disso aí pra outro, o Fila brasileiro. Aí o Fila começou a ser bonzinho também. Começam a querer... ele não é. Mas começam a querer transformar no menino bonzinho. E se partiu pro Rottweiler, que é mais brabo. É pra parar? Se não, nós vamos continuar. Nós temos muito o que falar sobre tudo isso aí. Bom, então, isso. Mas eu vou fazer um rápido intervalo e em seguida a gente volta já. Mas eu quero ter um pra terminar depois, tá? Claro, a senhora vai ter todo o programa pra falar aí, vontade, em defesa dos cães. E nós vamos... o ex-vereador Giovanni Grigol, que é o autor dessa lei que limita os direitos humanos dos cães, como diria o ex-ministro Magri, né? Ele está chegando no programa e nós voltamos. Você pode participar do Conversas Cruzadas de hoje. Ligue para a pesquisa interativa e responda a seguinte pergunta. Você acha que os cães devem ser proibidos de circular em locais públicos? Ligue para 051-824-20. Diz que 01 se você acha que sim e 02 se você acha que não. A ligação é gratuita. É impressionante o que está batendo esse telefone. A Rodaica lá em cima não dá conta. O pessoal aí foi... o nosso tema de hoje está mexendo com um abelheiro aí. Nós já vimos pelo primeiro bloco aqui, o pessoal um pouco indignado, os defensores dos cães e muitas críticas para a lei de autoria do ex-vereador Giovanni Grigol. Eu quero dar boa noite pra vocês. Eu estava assistindo aqui o debate. Antes de lhe responder objetivamente, só quero deixar bem claro isso. Eu não sou o autor intelectual único dessa lei. Essa lei foi feita assim há muitíssimas mãos. Não é o único culpado? Não sou o único culpado. Até, por um lado, ser humilde. Dizer que essa lei foi feita há muitíssimas mãos. Por outro lado, me autoelogiar dizendo o seguinte, eu não seria tolo de, ainda não sendo especialista da matéria, me arriscar a legislar sobre um tema que eu acho tanta importância. Eu tenho outras vezes que tá... O senhor tem cachorro em casa? Tenho, gosto muito de cachorro. Anda com ele na colheira? É, do tudo, sempre andei. Há poucos dias atrás eu estava com um casal de cães e seis filhotes dentro do meu apartamento pequeno. Uma cachorra que eu recolhi na rua, a Xuxa, agora está... Adotei, é minha, né? Adotei com seis filhotes numa praça em que os meninos de rua, inclusive, que tinham dado o nome a Xuxa, enfim, adotado a Xuxa, disseram, olha, doutor, nós não podemos criá-la, né? Não temos condições, não temos comida, né? O Gregor, tem o telespectador ligando aí e pergunta o seguinte, o que que ele faz com o cachorro do vizinho? A quem é que ele vai se queixar? O bispo, a quem? O cachorro do vizinho que passa latindo a noite inteira e não deixa ele sair? A prefeitura tem órgãos, basicamente, na secretaria, o centro de zoonoses, né? A secretaria hoje de saúde, né? A secretaria de saúde é que cuida já há vários anos de assuntos afins dentro da prefeitura de Porto Alegre. Agora, deixa eu só concluir o seguinte, essa lei que não é perfeita, né? Mas eu acho que ela teve o mérito de ocupar um espaço que estava vazio na organização de Porto Alegre. Porque eu fui secretário de meio ambiente durante dois anos em Porto Alegre e havia uma queixa generalizada e crescente, assim como há, de acidentes com cães bravos, descontrolados, com crianças, adultos, idosos e tal. E quando os guardas-parques da prefeitura, que pertencem à guarda municipal, tentavam intervir, chamavam a brigada, porque geralmente briga de cachorro dá briga de dono, né? Dá briga de dono de cachorro. Principalmente quando é briga de cachorro grande. Exatamente. E o que que a brigada dizia? Olha, nós não podemos fazer nada porque não existe lei específica. Então, quando eu voltei para a Câmara, retornei do Executivo para a Câmara, eu chamei as entidades protetoras de animais, os quênios clubes, né? Outras entidades afins que entendem da matéria. E nós ficamos durante mais de um ano elaborando essa lei. Quer dizer, a lei que está em vigor, ela foi, assim, a enésima versão de várias e várias que nós elaboramos. E ela foi, assim, ela teve um cuidado muito grande. Ela não impede que a legislação penal de danos, etc., também vigore, né? Ela não se sobrepõe a essa legislação. Agora, ela também não inventa roda. Eu queria responder aqui as críticas, inclusive, dos companheiros da mesa, né? A doutora veterinária, os mais e demais companheiros, que ela não reinventa roda. Porque nós tivemos o cuidado, que eu acho elementar e inteligente, de ver como é nas outras cidades civilizadas do mundo. Como é que é em Londres? Como é que é em Paris? Como é que é em Buenos Aires, né? Uma cidade cheia de cães. Como é que é? Lá no LSFR, o liberalismo, né? Cada um anda com o cachorro que quer como quer. Não, não é assim. Nessas, em todas as lugares... Deixa eu só dar uma palhinha da lei, o vereador. Pois não, já concluí. Deixa eu só dar uma palhinha da lei aqui. A lei 7769, a tão falada, porque a gente fica falando. Falando a lei, a lei, a lei, só para ter uma visão aqui. O mais importante é que eu vou selecionar dois artigos que eu acho que sintetizam. Fica proibido a qualquer cidadão, inclusive os menores de idade, levar, conduzir, acompanhar, carregar e transportar qualquer indivíduo da espécie canina, tá boa essa, sem a devida licença, coleira e guia de condução em quaisquer locais públicos. E olha só, verificada a infração do artigo primeiro, ao condutor e ao proprietário, serão aplicadas as seguintes penalidades. Advertência, primeiro, multa de 50 UFMs. O que que dá mais ou menos? Deve dar um... Não tem mais verificada. Então, nos dá 150 reais. 150 reais, é pesado. É a segunda, né? A reincidência. Multa em dobro, em terceiro. No caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro e assim consecutivamente. Então, é isso aí. Vocês não acham que, no caso... Doutora. Vamos supor que tu encontre uma pessoa que a tua lei realmente vigore, tá? Ela está em vigor. Tá, tudo bem. Mas se encontra uma pessoa com um cachorrinho na rua, aí tu dá a advertência. Aí, tu vai dar a segunda advertência, tá? Como é que tu vai saber que esse cachorro, essa pessoa, ela pode dizer, olha, esse cachorro me acompanhou, eu estava aqui... Pela licença. É, pela licença. A lei, ela diz outras coisas. Ela diz, por exemplo, o seguinte, ó. Quando o condutor do animal... Porque isso aí, sempre o dono do cachorro diz que não é dele, né? Quer dizer, todas essas coisas, senhoras mordidas, crianças, casos, são comuns. É uma coisa assim que, até vou ferir o jargão aqui da nossa língua, né? De Camões. É comuníssimo, quer dizer, nada disso é novo. Isso é que nem o incêndio das lojas Renner, né? Quando dá um incêndio, todo mundo se preocupa, né? Com hidrante e tal. Esses dias de um incêndio grande... Mas me diga uma coisa... De novo, os hidrantes não funcionaram. Então, todo semestre morre alguém, alguém é ferido. Então, nós colocamos ali. Quando o condutor do animal, caso do cachorro que foge, né? Que não estiver nas condições exigidas, não for encontrado, né? Quando, então, o condutor não for encontrado, ou o cão não estiver acompanhado, né? No caso, o cão que fugiu, entre aspas, será penalizado o seu proprietário, independente de culpa. Quer dizer, isso aqui foi tirado, inclusive, da lei de defesa do consumidor, né? E outra coisa importante, só vou ler mais um parágrafo. Ele diz o seguinte, que não será permitido... Isso aqui é importante. Não será permitido o acesso a locais públicos, no caso Brick, por exemplo, de indivíduos da espécie canina que, mesmo na guia, estiverem descontrolados e oferecendo periculosidade. É o caso do cachorro mordão. Tem cachorro que é viciado em morder. Está aqui um dos maiores especialistas do Brasil na matéria, que pode nos explicar, que ajudou, inclusive, foi um dos que nos assessorou na feitura dessa lei. Tem cachorro que é viciado em morder. É, esse é o ponto que eu queria colocar, eu queria pedir a imagem também, porque as pessoas, existe uma necessidade, as pessoas estão inseguras e cada vez mais procuram maneiras de melhorar a sua segurança, de proteger o seu patrimônio. Olha lá, aí um proprietário de cão chegando em casa, com o seu cão de guarda, um cachorro bravo, um cão de defesa pessoal, vai ser abordado, um sujeito, vai tentar roubar a pasta, pedir as horas, pegou a pasta dele, o cachorro prontamente vai defender o proprietário, o cachorro é controlado, ele vai mandar largar, o cachorro vai largar. Quando, ó, vai se render, ó, deixa, o cachorro deixou. Esse é um animal, esse é um cachorro adestrado, diferente de cachorro louco, bravo. Interessante essa aí. Ó, tentou fugir, pegou de novo. Tentou fugir, o cachorro imobiliza o cara. Só vai deixar ele fugir quando o proprietário liberar. Vai render de novo, é óbvio que na situação real o cara não tem tanta resistência, né? Fugiu, deixou ir embora. Então, eu queria deixar claro o seguinte, as pessoas no desespero, na tentativa de se protegerem, tá? Estão cada vez mais comprando cães do grupo de guarda, Rottweiler, Fila, Doberman, que são animais que não são para todo mundo, como nem todo mundo pode portar uma arma, e que são animais que precisam ser controlados, adestrados, devidamente educados. Eu até diria que não são. Não é o cachorro, meus cães... Olha, interessante a imagem também, ó. O mesmo cachorro... Mas isso aí não é um perigo? Não, não, não é. Mas olha só, olha só, olha só. O mesmo cachorro que me agrediu ali, eu passo a mão nele, aquela criança é meu filho. Eu jamais exporia o meu filho dessa forma. Eu quero mostrar a diferença de cachorro... Olha lá, cachorro brabo é uma coisa, cão de defesa pessoal é outro, isso aí é um cão controlado, isso é um animal de trabalho. Então as pessoas precisam o quê? Precisa, número um, buscar auxílio técnico, né? Buscar ajuda. Enquanto a isso, eu costumo fazer uma troca de palavras, assim, o homem usou o seu melhor amigo, que é o cão, para defendê-lo do seu mais terrível inimigo, que é o homem. Essa é a verdade. Bonita, você está... Não faz sentido. Digo uma coisa, vocês lá na Associação de Proteção dos Animais, como é que vocês veem essa lei aqui? Eu atuo na área, na defesa jurídica dos direitos dos animais. Eu defendo os animais por excelência, lá ou em qualquer lugar que precise. A lesão de direito de terceiro, a lesão de direito da pessoa com relação a animais e qualquer outras coisas, existe o órgão jurisdicional, o animal que late à noite. O juizado de pequenas causas, a pessoa vai lá e registra a prova e é compelida a tomar uma atitude com o animal. É isso. A lesão de direito, ela é... Ela existe legislação criada com o Código Civil. Assim, essas brigas de animais que dá na rua, se avançar, aquela pessoa, o brigadiano pode, a brigada pode sim pegar aquela pessoa e identificar para que ela sofra a penalidade dessa determinação do Código Civil. Existe a determinação que o dono, o detentor do animal, ressarcirá o dano que ele causar em terceiros ou em propriedades. É simples. Agora, cercear porque é animal, proibir porque é animal, nem o Tribunal de Justiça ampara essa tentativa na Convenção de Condomínio. Ele julga contra a Convenção de Condomínio, porque essa interpretação não é restritiva. Você pode participar do Conversas Cruzadas de hoje? Ligue para a pesquisa interativa e responda a seguinte pergunta. Você acha que os cães devem ser proibidos de circular em locais públicos? Ligue para 051-800-2420, diz que 01 se você acha que sim e 02 se você acha que não. A ligação é gratuita. Fazemos um rápido intervalo e, em seguida, a gente volta. Você pode participar do Conversas Cruzadas de hoje? Ligue para a pesquisa interativa e responda a seguinte pergunta. Você acha que os cães devem ser proibidos de circular em locais públicos? Ligue para 051-800-2420, diz que 01 se você acha que sim e 02 se você acha que não. A ligação é gratuita. Olha, ainda bem que não tinha cachorro aqui no estúdio, não é? Porque o pessoal... E nem coleira. O pessoal que brigou aqui foi impressionante. E especialmente a nossa doutora Lorena. Ela está indignada com essas restrições aos cães aí. É, pelo seguinte, que nem eles falaram, né? Que deveria se controlar o tipo do animal. Então tá. Então quem que vai fazer esse controle? Vai ficar uma pessoa olhando o cachorro entrar no bric. Uma vai dizer, esse pode entrar. Não, mas esse aqui morde, tá? Mas esse morde, mas tu pode controlar. Tá, mas esse é adestrado. Esse nunca mordeu, mas já está ficando velho. De repente, ele pode ter um ataque. É controlado através da licença, tá? Como é que é essa licença? A lei fala da licença e fala de não só o uso da guia, mas o animal tem que estar na guia controlado. Ou seja, se o cachorro tá na guia, mas tá avançando, pode-se chamar um policial militar e dizer, olha, o cachorro tá fora da lei. Tá na guia, mas tá avançando. Esse animal tá fora do controle. Ele tem que recolher. Tem que mandar a pessoa se recolher. O brigadiano vai prender um cachorro? Não, o brigadiano... É evidente que ele vai compelir a pessoa a recolher o seu animal. Ou então ele vai penalizar a pessoa na maneira... Até levando pra dar um flagrante. Só pra gente saber como é que acontece. Como é que se faz isso? Tem um cachorro, eu cheguei lá com o meu rottweiler feroz, que tá correndo, Então, se o cidadão... Eu sou um cidadão, me sinto incomodado. Me sinto incomodado. Eu sinto incomodado. Se a perturbação do sucesso, a lei 9.099 agora já... Já vai ali, Regine? Vou dar outro exemplo. Ele chega com o cachorro dele, um cachorro que tem a rabo, tá sentado ali, conversando com um amigo teu. Aí chega o Jairo, sem querer, pisa no rabo dele. Ele se vira e morre a pé no raio. Quem foi o agredido? Quem foi o agredido? Quem foi o rabo do cachorro. Quer dizer, tu ainda pode ficar bravo com ele se quiser, né? Mas daí, entendeu... É, por isso... Foi legítimo a defesa do cachorro, é isso? Não, por isso que alguns locais... Eu acho que alguns locais, tipo o Brick da Redenção, não é o melhor ambiente pra levar o cachorro. A gente sai sozinho se batendo nas pessoas. Imagina levar um cachorro. Porque pode acontecer isso mesmo. O cachorro tá sentado, as pessoas pisarem no rabo. Isso é comum. Eu evito transitar em locais como o de... Grande fluxo de pessoas, né? Tipo o Brick. Aliás, eu evito parques pra não conmodar. Só o nosso telespectador aí tá ligando. Um telespectador liga o que fazer com um cachorro abandonado. De repente, esses cães que se encontram em praças, pela rua, onde encaminhar? Outra pergunta de telespectador. E a carrocinha aquela que aparece... Famigerada. A famigerada carrocinha. A indesiste. Eu me lembro quando era mulher no terror. A indesiste. A indesiste, infelizmente, existe uma coisa chamada caninho municipal, o atual, né? E os cachorros são transformados em sabão mesmo? É, apesar de eu ser petista. O fato de eu ser petista reforça o meu senso de realidade. Não o diminui. O atual caninho municipal é muito ruim. É um caninho... É um caninho... Desumano. É um desumano até para cães. E vira sabão mesmo? Ele fica ali no campo central da universidade. Muitos são mortos. Ele vira... Ele vira... Não, mas pior... A casa de canibalismo. Não, mas pior... A casa de canibalismo. Pior do que se os cães se comerem. Se você matar o cachorro, assim, rapidamente, sem muita dor, até se aconselha. O pior é que alguns desses cães, várias entidades aqui... Eu não estou falando em meu nome. Várias entidades de proteção aos animais aqui do Rio Grande do Sul, que inclusive ajudaram a fazer essa lei, estão a hora, né, se queixando, reivindicando perante o poder público municipal, no caso, o ex-prefeito Tarso Genro, o atual prefeito, porque muitos desses cães que estão aprovados, são usados em experiências desumanas. O atual caninho fica ali do lado do Instituto de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ninguém me diz porque eu, quando estudei agronomia, né, eu presenciei, já faz algum tempo... Uma juíza me pediu para tomar uma providência. Uma juíza. Experiências que não são muito aconselhadas em cães, sem anestesia, sem condições adequadas. Uma juíza me pediu, por favor, toma uma providência, porque aquilo lá é monstruoso o que acontece lá. É monstruoso. E aí me dizem, quando eu entro em debate, que eu, graças a Deus, não participei, até não estou... Nada, mas eu acho assim, ó, que eu tive centenas de assinaturas contra aquele... Determinação de código de posturas, determinando o número de animais, e não fui nem recebida pelo secretário fora do corredor da prefeitura. É, mas nós estamos providenciando no centro. E eu acho que uma administração... Uma administração popular não pode tratar o posicionamento das pessoas dessa forma. Não pode tratar. Eu acho assim, isso é muito agressivo contra os animais. Nós estamos tentando encaminhar tudo isso. Eu acho assim que deve haver um programa de castração, de auxílio a eliminar com esse problema. E não fazer isso que estão fazendo também. Agora, eu recomendo o seguinte, o animal da rua, primeiro nós temos que fazer alguma coisa, não só nesse ponto eu dou uma de neoliberal, né? Eu não acho que... Eu acho que as pessoas cada vez mais têm que esperar menos do Estado, né? Eu pego o cachorro e levo pra minha casa, como eu contei que fiquei num apartamento pequeno. Eu tenho 80 gatos e 8 gatos de rua. A senhora o que que faz? Leva pra sua casa? Levo pra minha casa. Eu levo muitos. Quantos cães a senhora tem em casa? O senhor não vai acreditar. 90. 90? É, eu não tenho 80. Mas vai ficar pobre. Nós temos uma telespectadora no telefone, Jerusa. Boa noite, Jerusa. Boa noite, senhor. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta... Nós estamos com dificuldade aqui do áudio. Podia fazer a sua pergunta, Jerusa? Eu gostaria de fazer uma pergunta e uma colocação ao mesmo tempo. Diga, por favor. Tá? É, assim, ó. Estão atacando... Eu tenho um Rottweiler, tá? Ele... Pra mim é um ótimo cachorro, tá? Estão atacando muito assim... Ah, tem que colocar a cocinheira. Será que o problema não é o dono? Porque o cachorro tá com a guia e tá avançando. Será que não falta, de repente, um pulso para o dono? Porque dizem muito que o cachorro é o espelho do dono. E ele tá avançando mesmo com guia. Será que não tá faltando um pouco de, talvez, personalidade para o dono? Tá todo mundo concordando aqui. Toda razão, Jerusa. Vamos ver aqui. Bela colocação, hein, Jerusa. Meus parabéns para a dona Jerusa. Muito obrigado, hein. Vamos ver. Ela colocou um problema interessante aqui. Precisaríamos, talvez, um psicólogo. Na falta de um psicólogo, uma veterinária vai nos explicar. É que é muito importante, quando a gente adquire um animal, que a pessoa tem que ter em mente que não é só vacina, comida e um espaço. Ela tem que ter tempo para educar esse animal. Senão, o animal não sabe o que é certo e o que é errado. E esse tempo, esse jeito que tu educa o animal, é muito da tua maneira de ser. Entende? Mas, dentro do raciocínio... Dá tempo de educar 90 cachorros? Dá sim. Como é que a senhora faz com 90 cachorros? Dentro do raciocínio dessa moça, só para não perder a linha de pensamento, dessa telespectadora, Jerusa, muitos daqueles que compram cães de guarda, que adquirem cães de guarda, eles têm aquele animal, porque aquele animal é a imagem do que ele quereria ser e não é. É freudiana, hein. É verdade. É o que ele quereria... Estou vendo que a senhora é a psicóloga que faltava aqui no meu prédio. É, mas eu sou orientador educacional com uma boa formação psicológica, portanto... É o cássio do automóvel. É essa a colocação. É o cássio do automóvel, é o cássio do automóvel, é o cássio do automóvel. Às vezes o cachorro está latindo, está gritando, está fazendo escândalo e ele está ali feliz da vida. O cachorro não gosta. Feliz da vida, atiçando, né? O dono gosta. Taticamente. É aquilo que ele queria dizer. Isso é importante essa sua colocação, porque realmente, na escola, quando os cães chegam com problema de agressão a outros cães, o animal só passa a se comportar da maneira certa quando o dono, intimamente, ele resolve, ele concorda com o adestrador, com a instrução de que não é correto. No momento que ele se convence... Muda de atitude, né? O cachorro muda de atitude. Porque enquanto o dono secretamente gosta, o cachorro continua com aquele comportamento. Por falar em adestrar, muita gente perguntando... O nosso adestrador aqui, o Jairo. Muito comum. O Jairo é do... Ele tem uma empresa que é o Cão Nosso. Telefone 334-2772. 72. Fica ali na Arita, Arragoa, 1610. Une a Protase com a Baltazar. E ali, ali você... É uma escola, é aberta, as pessoas podem assistir às aulas, sentar... Vários cães trabalhando juntos, seis, oito, dez cães, convivendo um do lado do outro, sem se agredirem, né? Então a gente, ministro, além de educar o proprietário, instruir nessas questões básicas... Tem que adestrar o proprietário também. Ah, eu trabalho somente junto com o proprietário. Esse é o mesmo. Só trabalhamos junto. Nós temos dois tipos de clientes. Aquele que compra o animal e tem a paciência de educar, e aquele que não consegue nem ensinar ele a fazer xixi. Tu dá algumas orientações e ele não consegue. Então esse a gente indica para o adestrador, porque tu tá vendo que... A doutora sempre indicou cães lá para a escola. É, inclusive teve casos bem interessantes. Cabe aqui a frase do sem ter que superir, né? Nós somos responsáveis pelo que cativamos. É, mas tem gente que é irresponsável. E o cão adestrado, ele quer dizer que não tem caso de cão adestrado que avança, que morde? Tem casos de cães, por exemplo, tem dois casos a citar aqui, né? Que eu não vou citar nomes nem nada. Um deles é um cachorro super dócil, né? Um cachorro que teve alguns problemas de infância, assim, que não foi bem tratado. Mas depois ele arranjou uma família que cuidou bem dele e ele sempre foi um cachorro super educado. Como ele já tá ficando velho, já é o segundo episódio, o primeiro foi com uma criança que a gente tem dúvida se a criança indicou com ele ou não. Ele mordeu. E depois com uma senhora que ele tava passando no corredor e ele se assustou quando a senhora abriu a porta e ele mordeu. Quer dizer, ele não é um cachorro ruim. Ele não é. Ele tá ficando velho. É só meio nervoso. Ele se assustou, entendeu? E outro caso, posso falar mais rapidinho? Claro, claro. Outro caso é um outro animal que tem sete anos, mais ou menos, e que sempre foi muito dócil com a dona. Um belo dia ele mordeu a dor, né? Mas com suas razões, tá? Eu trabalho com cães, a média é de 40, 50 cães por mês. Eu nunca encontrei um cachorro mal. Como nunca encontrei um cachorro bravo e nunca encontrei um cachorro manso. Encontrei cães com características diferentes de temperamento. Agora eu posso ter um cachorro temperamento forte como o Rottweiler completamente controlado e posso ter um pudorzinho louco. Eu trabalho com agressão a proprietários todos os dias. O cão que agride o próprio dono por única e simplesmente erro de manejo, tratamento inadequado. Você pode participar do Conversas Cruzadas de hoje. Ligue para a pesquisa interativa e responda a seguinte pergunta. Você acha que os cães devem ser proibidos de circular em locais públicos? Ligue para 051-800-2420. Diz que 01 se você acha que sim e 02 se você acha que não. A ligação é gratuita. Nós fazemos um rápido intervalo e em seguida a gente volta. Sabia que existe uma lei municipal em Porto Alegre que proíbe a qualquer cidadão, inclusive menores de idade, levar, conduzir, acompanhar, carregar e transportar qualquer indivíduo da espécie canina sem a devida licença, coleira e guia de condução. E quem infringe essa lei é multa de 150 reais mais ou menos e multa em dobro na reincidência. Mas nós temos no telefone o telespectador, o Cláudio. Boa noite, Cláudio. Boa noite. E aí? Eu estava ouvindo o programa de vocês. Sim. E eu estou passando por um problema com um cachorro, com um vizinho, né? Sim. Eu procurei a SMIC, a SMIC não, a ISMAM, ninguém resolveu. Eu fui na delegacia de política, fizeram o registro, chamaram a dona dos cachorros, ninguém resolveu nada, né? Fui na Secretaria Municipal da Saúde, disseram que só tomaria providência se tivesse acima de cinco cachorros, que chamariam a dona e fariam ela tirar um alvará, dando licença, porque seria considerado canil. Acima de cinco cachorros, só. Abaixo de cinco cachorros, eles não fazem nada. E aí eu fui obrigado a me armar de todos os recursos, de provas e contraprovas, e entrar, amanhã eu estou entrando na justiça com o processo, para eu poder dormir, que eu vou dormir depois das duas horas da manhã, e cinco horas da manhã os cachorros já estão latindo de novo. Eu estou há mais de 30 dias e órgão público nenhum da capital resolveu o meu problema. Mas tem o judiciário, não existe para isso. O senhor está entrando com uma ação, está entrando com uma ação judicial. Você está entrando com uma ação judicial, Cláudio? Exatamente, com uma ação judicial. Já está correndo uma pela polícia, que já remeteu à justiça, e eu estou entrando com outra, porque já faz uns 40 e poucos dias, até agora ninguém resolveu o meu problema. Legal, Cláudio. Obrigado, hein? Boa noite. Obrigado pela colaboração, realmente uma bela contribuição aqui para o nosso programa. Doutora, o que a senhora diz? Lesão de direito, judiciário direto, não é zoonose, é judiciário, comprova a lesão de direito, comprova que não pode dormir, rola testemunhas, leva fotografias dos animais, eu adoro os animais, sou por eles. Eu tenho oito cadelas de rua na minha casa, mas se o senhor passa lá na minha rua, é a única casa que o senhor não vai ouvir bagunça de cachorro. Tem que respeitar o direito do outro, dessa maneira. Eu tenho 80 gatos, nenhum dos meus vão no telhado incomodar. E os cães e os gatos não brigam? Não, eles são todos educados para se entenderem. Ali é um amparo de animais, eles têm que se entenderem para dar certo, né? Mas existe também a lei do silêncio, né? Sempre que uma pessoa entende que é submetida a uma poluição sonora acima do que as normas vigentes em lei, que se baseia em normas internacionais, todas elas, a maioria pelo menos, acontece e ela também pode, além disso, invocar a lei do silêncio. Como também a nossa lei, que foi aqui citada tantas vezes. Ela não acaba, ela não tem a pretensão de acabar com toda a legislação que envolve cães, inclusive agressão de cães, que foi feita, está em vigor antes dela. E nem é que se virar a fazer. Ela apenas é um elemento a mais. Agora, de fato, eu quero ressaltar que isso, que a lei, em primeiro lugar, ela também pensa na segurança do próprio cão, né? Ela pensa na segurança do próprio cão, porque o cão, muitas vezes, ele é agredido por outro cão, até inesperadamente, né? Então, se a pessoa anda com o cão controlado e com a guia, não é que impeça totalmente, né? Nenhuma lei impede nada. A lei procura, ela é mais educativa, inclusive. A guia, eu acho que é muito... E eu digo uma coisa, você, o que que faz com que um cachorro fique latindo a noite inteira como o nosso telespectador aí reclamou? É, eu acho que o dono pode ter algum problema de audição, para não ouvir, porque eu acho que nem o dono não consegue dormir com um cachorro latindo a noite inteira, né? Esse animal pode ter algum problema, até quando ele estava falando, né? Um problema psicológico? Não, algum problema de saúde, né? Tem animais, não sei se alguém já teve otite aqui, que é uma coisa muito comum entre os cães. É uma dor horrível, quer dizer, quem sabe se esse vizinho dele não está com algum problema de saúde até, se, né? Poderia dar uma olhada nisso aí, de repente, poder ajudar ele nesse sentido, né? O que queixa, tem problema também em outros patológicos. Então, é claro que é chato ter um vizinho latindo a noite toda, por mais que tu ame os animais, Mas tem que ver, ele tem que ir lá e conversar com ela e ver se estão tendo toda a parte sanitária está boa, porque o cachorro também gosta de dormir. É, pode ser comportamental. Eu diria o ministro, vou citar de novo o ministro Magri, já dizia isso, né? Eu tive uma ação que a pessoa entrou na justiça, morava num condomínio e o outro numa casa, entrou na justiça pro vizinho colocar fucinheiro no cachorro dele à noite. Isso é neurose, meu irmão. Mas uma coisa que... Atenção, atenção. Temos o resultado final da nossa pesquisa interativa. 48% das pessoas acham que os cães devem ser proibidos de circular em lugares públicos. 52% acham que os cães não devem ser proibidos. Mas a coisa importante de colocar é que os cães, o cachorro não faz nada sem um motivo. Se um cachorro late, pode ter certeza que ele tem um motivo. Alguma coisa tem. Ou é problema de saúde ou a questão comportamental, né? Inclusive, existem pessoas aí que, fazendo barbaridades, mandando, extrair cordas vocais dos cães pra parar o latido, com o adestramento correto, manejo correto, pode ser resolvido em duas semanas o problema do latido, ou uma semana, às vezes, se a pessoa prestar atenção no cachorro e saber por que ele tá latindo, por que o animal tá estressado. Por isso que eu debati contra essa determinação de número de animais. Porque um animal pode incomodar tanto como cinco ou dez. Por que um cinco? Por que essa determinação? Não vê a pessoa dizendo um ou dois cachorros se incomodar? Às vezes é um animal que tá malado, que passa estressado ali, que não tem uma água. Uma imagina pequena, corrente de um metro. Gente, noventa e cinco por cento dos casos, o problema é do dono dos animais. Eu já fui procurada por um casal, eu adoro terrer brasileiro, é o antigo Fox Paulistinha. Tá? E eu tenho vinte. Dois, noventa, vinte são terrer brasileiro. Vai rapidinho pra trinta, tá? Rapidinho, porque eles estão se reproduzindo. Ah, mas esse não vai porque é tão bonitinho, esse eu não vou vender porque não sei o que. Tá bom, ficando todos eles. Bom, eu já fui procurada por um casal, dono de um TR brasileiro, eles chegaram, assim, eles não sabiam mais o que fazer do cachorro. Eles disseram, bom, nós vamos, eu acho que nós vamos sacrificar, nós não sabemos o que fazer. Por quê? Sempre o cachorro paga o parto, né? Ele era... O cachorro paga a conta, sempre. Gente, o cão procura o dono, tem que saber quem é o dono da matilha. E ele era o chefe da matilha. E ele mandava na casa. A tal ponto que o casal, se o marido saísse de noite da cama pra ir ao banheiro, ele não voltava, não. Ele não voltava porque o cachorro não deixava. É o cão anticoncepcional. Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei com o cachorro pra mim. Eu fiquei com o cachorro pra mim. Tá lá em casa. É um excelente cão, né? É um excelente cão. E é o melhor reprodutor do meu canil atualmente. Se o dono é neurótico... Tá querendo dizer, mas não vai ir. Quer dizer, obviamente, eles se submeteram a todos os outros cachorros. Deixa eu perguntar uma coisa rapidinha pro vereador aqui. O seguinte, não tem... O senhor não tem... Não acha que essa lei, pelo que eu vi aqui, a lei não pegou. Daquelas vezes que não pegou, né? Ela tá em... Ela tá em pleno vigor. Ela tinha um prazo de 90 dias pra ser regulamentada. Ela previa, inclusive, que a prefeitura municipal, porque é uma lei municipal... Eu não tenho notícia que tenha sido regulamentada. Nós trabalhamos juntos com o Gregão na elaboração dessa lei. Quer dizer, não dá pra multar ninguém ainda. Não dá pra multar ninguém ainda. Tá em vigor agora. Inclusive, a lei previu o seguinte, que pra fazer esse licenciamento, etc., se faça convênio com entidades de proteção aos animais, com o Queneus Club, com os veterinários, porque a Associação dos Veterinários do Rio Grande do Sul também deu seu aval a essa lei. Pelo menos eles examinaram a lei e acharam ok. Todo um trabalho tem que ser feito e eu acho que é um trabalho eminentemente educativo. Agora, tem que haver lei também, né? Porque senão nós viríamos numa sociedade sem lei nenhuma. Claro. Se as pessoas todas fossem perfeitas e fizessem o certo, o correto. Muita gente perguntando pelo telefone do nosso adestrador aqui, o Jairo Teixeira. O telefone dele é 334-2772, no Cão Nosso. O Conversas Cruzadas é exibido de segunda a sábado, às 11 da noite, e reprisa às 10h30 da manhã. Agradeço aos nossos convidados. Ficamos por aqui. Até amanhã. Boa noite. Eu sou do...